Olá, eu sou o Pedro, e hoje nesse vídeo vamos jogar Diet Park, final de tradução, edição. Então, basicamente, a nossa música aqui é, já em português. Então, gente, eu vou ter o meu cenário, esse cenário maravilhoso aqui. Não é cromaquia, senão eu teria gravado mil horas só mexendo no negócio. Então, vamos lá, então. Basicamente, o cromaquia saiu, tá? E vai ser só em um lugar mais fechado, mas, beleza? Só. Só em um lugar mais fechado, que vai ser meu quarto, vai ficar muito mais melhor do que... Vai ficar alafado o som e também vai ter mais iluminação, então vai ficar no meu quarto, beleza? Então, gente, já se inscreve, dê o seu like, ativa o sininho da eficácia dos brinquedos aqui do canal e vamos lá, então. Basicamente, vamos lá, colocar um novo jogo, que eu já dei uma testadinha, mas vamos lá, então. Vamos no normal. Basicamente, basicamente, é um... Deixa eu ver. Você será levado para um parque de diversões abandonado. O seu objetivo é descobrir o que está acontecendo e fugir do parque. O palhaço ouve e vê você. Cuidado com os movimentos dele. Esconda-se debaixo dos vagões, camas, em armários e outros abrigos para sobreviver. Salve o jogo em máquinas caça-níqueis. Explore o parque e aprenda sua história. Nossa, vai começar o jogo, vamos lá, então. O seu objetivo é escondido, que eu vou fazer. Corre de todos os... Não dá pra ver. Parou de jogo. Tá alguém batendo na minha porta. Então, vamos ver. Deixa eu ver se tem um bocão na minha gaveta. Deixa eu ver se tem um bocão na minha gaveta. E é meia-noite, gente. Ah, que legal, hein? Esse corte tá trancado. Dá pra me esconder aqui, né? Dá pra me esconder aqui, né? Cadê ele batendo? Ai, o palhaço tentando meu quarto. Cadê minha mãe também? Gente, mas cadê minha mãe? É isso mesmo que eu tô perguntando. Isso aqui, será que é um adulto isso aqui? Possível, porque uma criança sem pai, sem mãe. Que tristeza. Basicamente, ele deixou alguma coisa ali na minha gaveta pra mim. Tá aberta. O ofício também é desrespeitoso. Uma chave. Eu sou rápido, gente. Pode ser trancada? Vamos lá, então. Eu assisti vários vídeos, não. Tô mesmo mesmo que eu tô rápido aqui. Diret park. O começo do negócio. O que é isso mesmo? Ixi, não é. Cadê meu quarto? Eu não podia sair do meu quarto. Tá bem. A gente vai ter que pegar esse negócio aqui. Eu já sei, não sou idiota. Tá bem. Ah, vai. Eu vou morrer facíssimo. Vamos lá, então, né? Ah, é sangue. Aqui eu tenho que achar água. A primeira tem que entrar no trem. Cadê ele? Eu sou rápida, gente. Eu tenho que ser rápida. Arrependi de... Vim aqui. Não é o olhinho? Ah! Hã? Tem que pegar aquelas madeiras? Pegar aquelas madeiras. Nunca. Nunca. Ah, viu? Olha. Lembra que eu tenho que colar. Vou pegar esse negócio aqui. Tá bom. Dá um palhaço. Eu nem sabia onde tá esse palhaço. Eu vou salvar. Por quê? Porque sim. Eu não vou fazer uma... Isso aqui vai ser... Se vocês gostarem, vai ter... Tem vários vídeos isso aqui, beleza? Mas agora vamos ter que ir pro outro lado. É do outro lado. Oi, gente do céu, hein? É ali, ó. Dá pra morrer, né? Não, eu não vi ele. Não tô gastando esse jogo. Tá bem. Dá bem que eu salvei, hein? Não tem nada. Tá aberto a porta? Então... Ô, meu Deus do céu, hein? Vamos lá. Diga-te pra... Meu ventiladorzinho me desligou. Eu uso aqui. O áudio deve estar uma beleza, né? Porque ele nem tá em cima de mim o microfone. Vamos lá, né? Eu vou direto pra lá? Então, ele faz barulho. Ele me ouve. Então, tem que andar assim, ó. Se não, ele me ouve. Devagar aí. É só isso aqui. Vai cagar. Não. 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 Pula, pula. Vai cagar. Gente, eu sou rápido. Também não enxerga nada. Tem que ir lá e ir direto ali, né? Pô. O negócio. Eu só tô indo devagarzinho, gente. Eu não tô nem quase fazendo barulho. Ai, gente. Ai, eu até sei. Vou até pular. Pula. 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 Corre, galera. Corre. Eu sei o código. E ele tá atrás de mim. Eu sei que ele tá atrás de mim. E eu só tô correndo. Ai, gente. Não vai dar. Não vai dar. Ele vai me pegar. Não, eu não quero entrar, não. Eu me sujeito. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Entra, entra. Entra. Eu vou ter que enganar ele. Caramba. Homem que não... Ufa. Tem que ir pra ele nesse lugarzinho ali, ó. Deixa eu esperar mais um pouquinho, né? Vou devagar. Hum, o banana vai correr. Ai, gente. Não, mas só coloca. Sério, o negócio do cavalo, hein? Nossa, senhora. Então, se você gostar do jogo... Puxa, eu queria andar nesse mal fantasma. Sabia. Ah, foi eu de novo. Vamos lá, vamos lá. Tô em duas vidas só, gente. Oh, meu Deus. Não tenho nada também pra me recuperar. Vamos lá, então. Tá, será, pra cortar caminho? Quero explorar esse lugar. Por aqui, não é? Tô aqui. Fih, é só você ir pra lá. Tô em cima... O dedo... O meu dedo é em cima do meu dedo, minha cara. Ih, gente. Eu tenho que achar em algum lugar. Tem que achar um lugar. É aqui, não é? É aqui. Entra. Entra, cara. Entra. Entra, caramba. Entra, 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 entra. Caralho. Não sei. Não sei o que vai dar minha vida, não. Gente, eu quero... Eu quero correr, mas eu não consigo. Gente, epa, vou seguir. Não, 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 não. Mas eu tenho só uma vida. Eu só tenho só uma vida, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Eu me escondi, gente. Minha última vida. Ai, gente, no próximo vídeo eu vou andar com fantasma. Pelo amor de Deus. Não aguento minha sua vida, não. Pelo menos esse calor. Tem que andar devagarinho. É só pra lá. Ele vai spawnar ali. Quer ver? Tá vendo? Fala aí. Tá guardando o guarda ali, ó. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vai. Não sei se ele tá me ouvindo. Ele tá me ouvindo? Ele tá atrás de mim? Ele não tá atrás de mim. Eu tô feliz. Só quer não tá aqui dentro? Por quê? Por quê? Eu só quero explorar esse lugar. Eu nem vi. Eu não gostei. Eu tô com medo. Por favor. Eu posso falar isso? Eu tô com medo que espalharem mil olhos. Tá atrás de mim. Ele 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 tá atrás de mim. Só entra, filho. Só entra, Kai. Ai, eu buguei. Cai. Ai, entra, entra. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Caramba, gente. O que ele tem aqui dentro? Sabia, mas apresou o sangue. Caralho, não é aqui não. Ah, socorro. Eu sei que possível ir aqui, mas... Caramba. Tem sangue no meu negócio ali, gente. Não acredito nisso, não. Trancado. Quer ver? Tá. Vou morrer de calor, mas o importante é que eu fiquei do lado dele. Não. Não fala que tem bronzão. Tô no hospital. Tá, eu tô no hospital. Gente. Eu morri. Eu morri. Nossa, esse final foi bizarro. Eu não entendi como aconteceu. Por que eu estava naquele hospital? Por quê? Certo, ele me matou e eu tive que ir no hospital. Então, quer dizer que eu tenho mãe? Pelo jeito, né? Você viu o bilhete lá no cantinho? Pelo jeito eu tenho mãe, né? Eu tô feliz. Minha mãe... Agora que ela me... Agora que ela me... Recebeu. Que um palhaço assassino... Vem me matar. Agora. Eu morri. Mãe. Você. Mãe. Mãe. Minha mãe também. Tô brincando, tá? Mas eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se você não gostou, dê o seu like. Ativa as minhas notificações. E vai ter vários vídeos com essa maravilha de cenário. Para... Ai, meu peito. Parei de prega. Que caramba. Mas, gente. Se vocês quiserem mais vídeos de terrores... Terrores. Já se inscreve. Dê o seu like. Ativa as minhas notificações. E venha nos comentários aqui no canal. E... Um beijo pra vocês. Vem se aparecer agora. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.